Se preparar pra morar fora do Brasil é mais do que pensar no seu visto, mais do que você pensar na sua moradia e sim pensar em tudo que você tá deixando pra trás. E vou te falar que aqui tudo é lindo, tudo é novo, ainda mais com um brasileiro que nunca tinha saído do seu país. Mas vou te falar que mais do que você ver tudo novo, tudo diferente, tantas luzes, tantas crenças, tantas raças e costumes diferentes dos seus, você vai sentir saudade das suas ruas, do seu povo, do cheiro do pão de queijo pela manhã, aquele café quentinho da sua avó, daquela roça gostosa, aquele galo cantando pela manhã, principalmente quando você vem e quando você sai daquele interior, daquela cidade pequena, onde você passou toda a sua infância, aqueles amigos não farão mais parte da sua vida. Você não vai ter mais aquele amigo que chega na sua casa de repente, que não bate na porta. não vai ter mais aquilo. Não vai ter mais aquelas amigas que ligam pra te contar o bafo que aconteceu na semana. É. Você vai aprender com duras penas que aqui tudo é diferente. Que não tem mais amigo de infância, não tem mais parente pra encher o saco. Essa parte é boa. Mas vou falar pra você também que tem os dias frios. Tem os dias tristes. O Natal não tem mais aquele sabor. Não tem mais aquela emoção. Aquele manjar de coco que sua mãe faz todo o Natal não vai ter mais. Mas vai ter M&Ms. Bastante M&Ms. A um dólar. Vai ter também aquela sobremesa congeladinha do Walmart por R$4,50. E você vai então conhecer culturas, pessoas totalmente diferentes de você. Você começa a atender o inglês e você vê como é legal saber de onde a pessoa veio, pelo menos... E pelo simples sotaque soprado de um francês curto de um indiano Sorry! E só não me constrói o porquê. Mas eu vou te garantir que vai vir uma força de você que vai falar nem sei porquê. Mas ela fala que está valendo a pena.